Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, gente. E aí, manos, hoje Alanius, o Especulador, parte 2 aí, ó. Exatamente, cara, estamos que nem os filmes do John Wick aí, ó, fazendo várias partes de mesmo nome. É, meu filho, John Wick, parte 2, parte 1, parte 3, Parabellum, parte 4, parte 5, o Especulation Time aí, ó. É, logo tem Alanius, Parabellum. É, exatamente, cara, tá complicado esse negócio, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius, Especulador, pois temos que falar novamente de Mortal Kombat 11 aí, o barato tá ficando louco, bicho, porque eles anunciaram aí agora a lista de pessoas que estarão presentes no DC Fandom, além de uma confirmação de um projeto aí, cara, que está em um dos leaks que nós comentamos recentemente em um dos nossos vídeos, o negócio tá ficando quente, meus amigos. E a gente vai comentar e mostrar pra vocês algumas coisas aqui sobre isso, mas antes de continuar, eu gostaria que eu tirei você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda a gente demais, impulsiona o nosso vídeo, galera. Um segundinho que vocês gastarem clicando desse like já ajuda a gente demais. Se inscrevam no canal aí pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos, estamos nessa estrada muito longa, precisamos de vocês e ativem o sininho com todas as notificações, é uma regra do YouTube, cara, senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês. Então acessem também o nosso site, meialua.net, e a nossa plataforma roxa de lives, pois teremos lives de Vingadores também acontecendo aí, e um outro jogo beta surpresa que a gente vai fazer que vai ser bem divertido. Então links aqui embaixo nos comentários fixados, beleza? Pra vocês não perderem nada. Então vamos lá, meu querido Alanius, começar a falar sobre isso, porque o negócio tá doido, cara. Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui, meus amigos, pra vocês verem. E cá estamos, meu querido Alanius, com a primeira aba aqui do nosso Chrome de 3 que nós temos ali em cima pra poder mostrar pra vocês aí, porque é o seguinte, cara, vamos lá. Nós fizemos um vídeo aí, Alanius, falando daquele rumor lá do Mortal Kombat 11, do que seria apresentado aí no DC Fandom, e lá naquelas informações, eu não sei se vocês se lembram, vocês podem até voltar lá no nosso vídeo, tinha uma menção a um jogo do The Suicide Squad, entendeu? Do Esquadrão Suicida. E daí, cara, o nosso querido Alan de Moraes, charada o nosso brother Alanius aqui, tinha marcado a gente novamente no Twitter, entendeu? Mostrando esse Twitter aqui do The Tiny, comentando sobre o logo do Esquadrão Suicida aí, revelado, inclusive a gente tem até o logo da IGN ali no cantinho também, oficializando a marca desta obra aparecendo lá no DC Fandom, entendeu? Então, começou-se aí a corroborar ainda mais o que está naquele leak lá que nós gravamos o vídeo. E depois, Alanius, tivemos também, mais recentemente, hoje, a Rockstead Studios, confirmando que nós teremos no DC Fandom, um jogo do The Suicide Squad, olha lá, dia 22 de agosto, Target Locked, né, que é alvo travado. No caso aqui, a gente tem até uma foto do super-homem, com a mira na cabeça dele e tal, muito louca, né, velho? Achei muito foda essa arte que eles fizeram aqui. E a hashtag Suicide Squad Game. Olha aí, Alanius. Isso é uma coisa muito legal, ter a confirmação aí do leak deixa a gente mais esperançoso pro que vem depois, né? A ideia do jogo do Suicide Squad é bem interessante, eu fico curioso a respeito do que eles podem fazer. A mira tá na cabeça do Superman, cara, imagina o que pode vir. A gente sabe que o Suicide Squad, na verdade, ele acaba agindo como um exército de anti-heróis, dessa forma que ele aparece ali, não como um exército de vilões, assim. Eles são utilizados no sentido de ser anti-heróis. Essa mira aí, cara, isso marca um confronto com os heróis principais, sabe? Da hora essa ideia, né? Eu fico curioso a respeito do gameplay. Será que eles vão fazer no estilo Batman Arkham também? Aí você escolhe qual deles que você quer e pá. Exatamente, cara. Então, assim, a gente fica curioso pelo jogo, pra poder saber como é que ele vai ser. E também ainda mais animados, porque ele corrobora, como a gente já falou, com aquele leak que a gente fez aí. E postamos aqui no canal ontem, falando do Mortal Kombat também. Mas, não para por aí, cara. Eu vou mudar a aba do navegador novamente aqui. Recentemente, eles confirmaram a lista de convidados que estarão participando do DC Fandom. E como vocês podem ver que eu tô rolando aqui, cara, são diversos nomes. E o Omelete, que é a notícia que eu peguei, né? Confirma aqui, ó, que teremos mais de 300 aparecendo nesse evento, Alanios. É gempa caralho. E, obviamente, cara, eu não podia deixar de pesquisar aqui Mortal Kombat, né, Ed Boon, alguma coisa do tipo. E quando eu pesquisei, olha só quem que apareceu aqui, Alanios. Olha aí o nome dele ali. Olha aí o nome do rapazate ali. Esse é o ponto, né? Tipo, a gente vê a confirmação do jogo do Suicide Squad. E aí, como eu tinha falado, a gente vê o que vem depois. Que é, no caso, a confirmação do Ed Boon. Qual que é a próxima confirmação que a gente vai ter? Porque eu tô ficando muito ansioso agora, cara. O Ed Boon estando presente lá é um indício muito grande de que pode ter o anúncio que a gente quer e que a gente tem comentado nesses últimos 2, 3 dias, né? Exatamente, cara. Mas vamos lá. Vamos colocar os pés no chão aqui e vamos começar a pensar um pouco mais a respeito. Teremos, sim, a presença do Ed Boon confirmada agora no DC FanDom, entendeu? Obviamente, ele deve estar ali pra poder apresentar alguma coisa. Eu não acho que ele vai estar ali de graça, entendeu? Só fazendo uma aparição e não estaria nessa lista à toa. Só que aí, cara, com base naqueles leaks que a gente viu lá do Mortal Kombat, os mais recentes, né? De atrações do DC FanDom. Eu imagino que, sim, possa ter anúncios ali de Mortal Kombat acontecendo. Mas vamos colocar os pés no chão, reforçando aqui novamente, porque pode não ser exatamente aquilo que tá ali. O Kombat Pack com aqueles personagens, o trailer do filme, tudo bonitinho ali. Porque, como a gente falou, aquela lista tá muito boa pra ser verdade. Tá, tá, tá. Então, assim, eles podem ter acertado, sim, com a aparição de coisas do Mortal Kombat ali, novidades do game, entendeu? Mas as novidades podem não ser exatamente aquelas. Podem estar trazendo o Dwayne Johnson como Adão Negro. Nós já pensou, cara? Só um parênteses aqui rapidinho, minha gente. Quando eu e o Alan vimos aqui Mortal Kombat com Ed Boon, pá, aí depois a gente olhou pra cima, Dwayne Johnson, ator do Adão Negro, eu falei, quê? A gente já sabia que o projeto tava em andamento novamente, entendeu? Ele tinha entrado na geladeira e tal, aí ele voltou a ganhar força aí. A gente sabia que o Dwayne Johnson tava cotado pra ser o Adão. Mas ver ele aparecendo aqui, como confirmado do DC Fandom, já, ator do Adão Negro e pá. Cara, é muito foda isso. É muito interessante. Isso é da hora demais, cara. Ele vai ser o próximo convidado, sem vez. É. Caramba, já imaginou? Ele no Mortal Kombat e Dwayne Johnson ali sendo o Adão Negro no Mortal? Caraca. Imagina que louco. Mas então, aí voltando pra esse assunto do Mortal Kombat que a gente tá conversando aqui, minha gente. Tudo leva a crer que nós vamos ter, sim, anúncio de alguma coisa acontecendo. Tivemos o tease aí, já saiu um vídeo do nosso canal que vocês estão conferindo nesse exato momento. Vocês podem conferir, na verdade, se não tiverem visto. Mostrando ali o baraca em um dos telões, entendeu? Indicando que nós teremos alguma coisa de Mortal Kombat acontecendo ali. E a gente até comentou sobre ser algum personagem da DC integrando o roster do jogo. A gente falou de Deathstroke, falou de Arlequina e tal. E agora, com o Ed Boon sendo confirmado nessa listagem aqui, cara, deve acontecer algum anúncio de Mortal Kombat. Não tem como, cara. Se eles estiverem colocando o Ed Boon de graça aqui pra não fazer nada, aí vai ser decepcionante pra caramba. Nem precisava do cara ali. Ele vai olhar pra falar... Pois é, meus amigos. Então, só nos resta esperar aí pra poder ver o que vai acontecer. Conforme forem saindo mais confirmações, obviamente a gente vai ter um vídeo que a gente vai trazer aqui no canal pra poder cobrir pra vocês, entendeu? A gente especular, falar o que a gente acha. Igual fizemos aqui agora com base naquele vazamento que a gente viu, que tá bom demais pra ser verdade. E a gente colocar os pés no chão aí de que pode não ser exatamente aquilo que a gente viu. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora. Comente aqui embaixo o que que vocês acham de tudo isso. Vocês ficaram empolgados, cara, com mais esses indícios aqui que corroboram aquele leak ali. Quando vocês viram aqui o Ed Boon aparecer nessa lista, qual foi o pensamento de cada um de vocês? Qual foi o seu, Alanis? Vai ter Dwayne Johnson? Vocês acham que vai ter também? Vocês querem também Dwayne Johnson? Pois é, cara, comenta aí. Vocês gostariam de Dwayne Johnson no Mortal Kombat? Olha só, que bacana. Mandar o negro lá. Você é louco, mano. Então é isso, minha gente. Comentem o que que vocês acham de tudo isso. Como é que tá o hype de vocês, entendeu? E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho embaixo, se inscrever no canal. É muito importante. Ajuda a gente pra caramba a chegar nos 50 mil inscritos. E ativem o sininho com todas as notificações pra não perder nada aqui no Meia Lua. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada no pin esquerda e direita, de causa de vocês. Até mais. Fumas!